Oi pessoal, tudo bem? A minha missão de vida é ajudar você a não fazer parte dessa estatística de 80% de pessoas que morrem com doenças crônicas no Brasil. Por isso eu convido você a se inscrever no link que está aqui nessa página ou na descrição do vídeo para participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais e ter informações simplesmente extraordinárias, entrevistas com grandes experts que eu fiz diretamente para ajudar você nesse caminho de saúde integral e superar de uma vez por todas esse ambiente de doença que infelizmente as pessoas no Brasil convivem ainda.